O Ponegues de Mobe Chimu, Chimu Biazida Mobe Chimu, O Lisa Chuku Biazida Mobe Chimu, Nambezida Mobe Chimu, O Lisa Chuku Biazida Mepele Chimu, Nazanu Nwakepele Chimu, O Lisa Chuku Buyemelu Chimu, Nagosya Kalakam Chimu Chimu Chimu, O Lisa Chuku Biazida Mobe 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 Música Maka noto wakensiwechulaka Timon wadriven wadalunenu Yekandina yogi tim Sigibiazida mobeka mwalawe Oliza chukubiazida mobe Timon Chukubiazida mobe Timon Oliza chukubiazida mobe Timon Chukubiazida mobe Timon Oliza chukubiazida mobe A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Tchugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Música 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 Em pesquisa e maria Como que eu forem o prefeito? Sem pensar na cabeça Já me reforçam Não, assim, olha Quando fica mais forte O da água passa a passar a morte Tanta, ura, ne, kêne, me Chum, e canta, pu, ne, kêne, me Nunca, num mal Tanta, ura, ne, kêne, me Tô com a nam Chum, e canta, pu, ne, kêne, me Nama, um, kêne, me Chucu, beza, iam, bebo, de lá, e na ma Vê-se daí, ó, pé, cá, e me lá, cá Ikezo, né, kenê-me Ikezo, né, kenê-me, ó, dê-go, wanda Ikezo, né, kenê-me Alú, so, jê-di, né, kenê-me Ó, dê-go, ya, né, chê, kenê-me, no, bebo Ikezo, né, kenê-me, na, má, ó, kenê-le Ikezo, né, kenê-me Ikezo, né, kenê-me, logo, no, bebo Ikezo, né, kenê-me, no, go, no, bebo Ikezo, né, mo, pati, wali, meze, kenê-me Ó, pô, nyé, kenê, kenê, kenê-me Chimô Chimô, bia, zê, da, mo, be Chimô Olisa, chou, bia, zê, mo, be Chimô Nambé, zê, da, mo, be Chimô Olisa, chou, bia, zê, me, pele Chimô Nambé, zê, nu, wak, pele Chimô Olisa, chou, bia, ben, no Chimô Nambé, zê, kalakam Chimô O, dan, nata, kenê, kenê-me O, dan, na, wapu, wan, no, dogu, wan, dêem O, dogu, na, me, kenê-me, in, no, go, no, ma Chimô, bia, zê, da, yo, be, godi, la, e, na, ma O, dan, na, kenê-me O, dan, na, wapu, wan, no, dogu, wan, dêem O, dan, na, kenê-me, in, no, dogu, wan, dêem O, dan, na, kenê-me, wapu, wan, dêem Chimô, bia, zê, da, mo, be, godi O, dan, na, kenê-me, my, bro Da, zê, mo, be, oh Chimô, bia, zê, da, mo, be, oh Chimô, bia, zê, mo, be, oh Chimô, bia, zê, da, mo, be, ká, mo, lo, we Olisa, chimô, bia, zê, mo, be Chimô Chimô, chimô, bia, zê, da, mo, be Chimô Oponye, gê, zê, mo, be Chimô Nam, bia, zê, da, mo, be Chimô Olisa, chou, bia, zê, me, pe, le Chimô Nazanou, wak, pe, le Chimô Olisa, chou, bia, mê, me, no Chimô Na, go, dia, kalakam Chimô